Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alô meninas, alô meninos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez, já deixa aí a sua inscrição, aperte também os sininhos para as notificações, deixa aquele like aí para ajudar o canal e é claro, eu quero ver o seu comentário no final do vídeo, porque eu vou lá dar coraçãozinho e também vou responder. Deixa um comentário, mesmo que seja o hater, eu vou dar coraçãozinho até para os haters, porque todos vocês são especiais para o canal, até aqueles que não gostam, né? Que falam que não gostam, mas estão todos os dias aqui vendo os meus vídeos novos. Vocês também são especiais. Bem, gente, hoje eu vim falar de algo positivo sobre a situação que tem acontecido com o nosso querido locutor Asa Branca. Muitos estão fazendo vídeos sobre o Asa Branca, eu também, claro, porque realmente é um ídolo brasileiro, é um cara que fez parte da história do rodeio brasileiro durante muitas décadas, né? E isso realmente é de se respeitar. Vocês todos já sabem a situação dele, eu não vou repetir, né? Ele está em situação terminal e o Brasil todo tem orado, rezado e pedido, né? Um milagre, porque a situação que realmente o locutor Asa Branca vive hoje é questão de milagre, né? Só vai realmente conseguir sair dessa se houver um milagre, né? Então nós temos que ter fé e esperar que isso possa acontecer. Mas o que eu queria realmente conversar com vocês é sobre um milagre que às vezes as pessoas realmente não têm comentado sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que milagre são só aqueles que vêm da divindade, né? De Deus, de outro universo, né? De coisas sobrenaturais, né? Mas não. Às vezes o milagre está do seu lado. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque ver a esposa do Asa Branca cuidar dele, tratar dele, respeitar ele e nunca ter abandonado ele, isso, para mim, é um milagre. E é o que realmente tem feito o Asa Branca continuar a viver. Apesar de todo o sofrimento que ele passa, com dores, essa coisa toda, uma das poucas pessoas que tem realmente estado do lado dele é a sua esposa Sandra. Então, nós temos que valorizar esse tipo de pessoa. Sabe por quê? Por quê? Nós vemos muitos vídeos na internet, nas redes sociais, de, por exemplo, celebridades que vão lá visitar o Asa Branca, né? Tirar foto, fazer reportagem, matéria. Isso, para mim, não é milagre. Isso, para mim, é o que todos têm feito, né? Tentado tirar um proveito daquela situação, né? Com audiência, com visualizações, né? Claro, eu tenho feito os meus vídeos também. E claro que eu fico feliz com as visualizações. Mas o motivo dos vídeos que eu faço sobre o Asa Branca é realmente para passar a verdade para vocês. E para vocês refletirem, né? A sua vida. A minha vida. Porque, gente, a vida é tão curta. E quando você encontra alguém que te trata com tanto respeito, com tanto carinho, com tanto amor, como é, né? O que a Sandra, a esposa dele, tem por ele, o Asa Branca, isso é algo que a gente, ninguém vai tirar dela. Essa mulher, mesmo depois que o Asa Branca já não esteja entre nós, ela vai continuar sendo muito querida e vai continuar sendo muito lembrada por tudo que ela fez pelo Asa Branca. Se você tem um familiar que está passando por uma situação semelhante, doente, procura aquele familiar, dê aquele apoio, dê um abraço, diga que você não esqueceu dele, não esqueceu dela e que você tem aquela pessoa em suas orações. Se você tem um familiar que você não vê há muito tempo, talvez por alguma situação de fofoca ou até briga, seja a pessoa humilde, procure. Perdoe, perdoe, porque a nossa vida é muito curta, gente. E eu vejo tanto ódio espalhado por aí, tanta coisa ruim, principalmente nos últimos anos, né? Com as redes sociais, as pessoas se sentem... se sentem livres, tranquilas, né? Para xingar, abusar, maltratar. E quando nós vemos um exemplo, como é o exemplo da Sandra, né? Esposa do locutor Asa Branca, nós paramos e refletimos a vida. Essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, procure lá a Sandra nas redes sociais dela, manda um abraço para ela. Ei, Sandra, estamos com você. Obrigado pelo carinho que você tem com o Asa Branca. Obrigado por não ter abandonado. Porque muitas pessoas, tanto como esposa, como esposo, em uma situação de doença, principalmente no caso do Asa Branca, esse exemplo, muitos realmente já teriam abandonado o barco e continuado com suas vidas, né? Mas a Sandra continua firme e forte. Deixe like, comentário, se inscreva no canal e também aperte o sininho para as notificações. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu? Um abraço, gente, e tchau, tchau!